A poluição visual em Goiânia está em vários pontos, cartazes, outdoor, muros pichados em logradouros públicos. Aos poucos, a propaganda irregular vem sendo retirada das ruas de Goiânia. Somente no mês passado, a Agência Municipal do Meio Ambiente aplicou 500 multas em relação à publicidade irregular, sendo o valor mínimo para cada multa 500 reais. Mesmo assim, ainda tem empresário que insiste em fazer a divulgação de sua empresa de forma ilegal. Esse homem, que se identificou como sendo Luciano, colocou cartazes no centro da cidade. Ele disse que recebeu 20 reais para fazer o serviço ilegal. Estou trabalhando. Da mesma forma que a senhora também está trabalhando, eu estou aqui trabalhando. Graças a Deus, comecei o dia, ganhei 20 reais hoje já para fixar. Não tinha conhecimento dessa legislação. O diretor de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente foi até a Praça do Bandeirante e confirmou o crime ambiental. A gente nota que a parte central, que é uma parte que tem que preservar mais ainda, está muito mais com poluição visual do que a gente pode imaginar. Uma equipe de fiscais da AMA foi até o endereço da empresa que fez a propaganda ilegal. No local, uma surpresa. O Luciano, que colou os cartazes, na verdade é Lúcio Kubitschek Rodrigues dos Santos, sócio proprietário da empresa Informe System. A empresa foi multada em 5 mil reais e terá que limpar a sujeira que deixou na cidade. Eu vou pessoalmente fazer a retirada dos anúncios que foram afixados e vamos colaborar com esse trabalho bonito que você junto com a emissora está fazendo.